Oh, ah, ah, ah Que vem dançar Show E foi você que começou Nossa senhora de amor Na batida desse som E você me conquistou Eu vendo o que é cedo Eu nem pude perceber Eu tenho a hora de um assim Mas eu vou se vencer Eu acho que vou Me apaixonar Eu tenho a hora de um assim O que chegou para ficar Me chama que vou Me apaixonar Eu tenho a hora de um assim E faz a gente devirar Ei, 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 ei Show, 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 show Ei, 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 ei Que loucura que me dá Não consigo desfrutar Hoje em dia se mandam ver E a gente não se prepara Eu discuto o outro som Eu vou chão de arrancar Impossível, mas eu tinha Essa vantagem de dançar Eu acho que vou Me apaixonar Eu tenho a hora de um assim O que chegou para ficar Me chama que vou Me apaixonar Meteora que fazer E faz a gente devirar Ei, 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 ei Eu acho que vou me apaixonar meteorora de um roteiro que sem cofair a pica Eu acho que vou me apaixonar meteorórica Hon bluntly faz a gente delirar Eu acho que vou me apaixonar meteorórica Hon rundão que sem cofair a pica Eu acho que vou me apaixonar meteorórica Hon bin сил heal for a pica E foi assim que começou, essa história de amor Na batida desse som, e você me conquistou E o verde alocacendo, eu nem pude perceber Meu treinador de macio fez meu bolso vencer Eu acho que vou me apaixonar Meu treinador de loucura que chegou para ficar Me chama que vou me apaixonar É a treinador que eu passei em toda a gente não virar Que loucura que me dá, não consigo desmendar Vocês dizem que mal não vem, me agitam sem parar Quando escuto esse som, e é um show de arrasar E você me revestir, essa vontade de dançar Eu acho que vou me apaixonar Meu treinador de macio fez meu bolso vencer Para ficar, me chama que vou me apaixonar Meu treinador de loucura que faz a gente delirar Eu acho que vou me apaixonar Meu treinador de loucura que chegou para ficar Me chama que vou me apaixonar Meu treinador de loucura que faz a gente não virar Eu acho que vou me apaixonar Meu treinador de loucura que chegou para ficar Eu acho que vou me apaixonar Meu treinador de loucura que chegou para ficar É a banda, meu favor!